Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A realidade do surto a Covid-19 expôs um conjunto de fragilidades e de problemas estruturais do nosso país em várias áreas, incluindo nas respostas dos equipamentos sociais e, no caso concreto, dos lares para idosos, que se confrontam com diversos problemas há já vários anos. A situação hoje sentida nos lares para idosos tem merecido a parte do PCP atenção, preocupação e intervenção em diferentes momentos, questionando o Governo sobre as situações nas instituições de rede de serviços e equipamentos sociais já em março, que submetemos a essa pergunta, como questionamos também o Governo sobre a situação do Largo de Matosinhos ou, logo no início de julho, sobre a situação dos lares, nomeadamente no distrito de Évora, aliás, pergunta à qual até hoje o Governo ainda não deu qualquer resposta ao PCP, mesmo o PCP tendo insistido nessa mesma pergunta. Parece-nos claro que a elaboração dos planos de contingência, bem como a existência dos meios por parte de cada instituição para os concretizar, são aspectos fundamentais para garantir a segurança da população idosa que se encontra nos lares. E sendo responsabilidade primeira das instituições a elaboração dos planos de contingência e a mobilização também dos meios para a sua concretização, tem o Governo também responsabilidades das quais não se pode todo descartar. Na verificação destes mesmos planos, quanto à sua concretização, mas também quanto às condições que existem nas instituições para responder às necessidades dos seus utentes. É fundamental que a segurança social, especialmente através dos seus meios inspectivos, verifique e assegure que em cada instituição existem os planos de contingência adequados e os meios humanos, os meios materiais e outros para a sua concretização. É imprescindível que a segurança social acompanhe proximamente as instituições. Mas não esquecemos aqui a depauperação que foi feita na segurança social de um ponto de vista dos seus trabalhadores. Aliás, uma perda de trabalhadores que o PCP tem denunciado e que, aliás, tem apresentado propostas para que seja superada. E essa falta de trabalhadores também se vê hoje no deficiente acompanhamento que a segurança social dá a esta mesma matéria. É também imprescindível que as instituições cumpram naturalmente as suas obrigações na elaboração dos planos de contingência, na garantia das condições para a prestação dos cuidados com qualidade para os idosos e também, naturalmente, nos meios humanos em número suficiente para responder às necessidades dos utentes. Mas sabemos também que a carência de trabalhadores nas IPSS não é uma realidade de hoje. Como importa também neste contexto que os trabalhadores destas instituições sejam devidamente valorizados e tenham acesso aos equipamentos de proteção individual para que possam desempenhar as suas funções em condições de higiene, saúde e segurança. E não ignoramos também que a realidade das IPSS é bastante diversa e que há instituições que se separam com problemas profundos, que se verificam bem antes do surto e que foram expostos e aprofundados neste contexto e que estas realidades diferenciadas têm que ser tidas em conta nas medidas a tomar junto de cada instituição. É preciso, naturalmente, garantir uma resposta imediata ao problema. Concretizar medidas que permitam travar e prevenir o que hoje está a suceder nos lares, mas medidas que garantam a mobilização célebre dos recursos necessários para combater os surtos que se têm verificado neste contexto. É necessário dar resposta aos problemas e dificuldades de caráter conjuntural para um quadro excepcional como o que vivemos, mas elas têm de se inserir numa resposta aos problemas estruturais que afetam a rede de equipamentos e serviços na área da ação social. Esta resposta mais imediata permita mitigar as consequências do surto, não inibe nem esconde a necessidade de se tomarem medidas de fundo e estruturais, cuja urgência é demonstrada exatamente pela realidade que hoje estamos a debater. Uma realidade que resulta de opções políticas dos sucessivos governos do PSD, do PS e do CDS, que ao longo dos anos descarregaram para cima das IPSS competências e responsabilidades que deveriam ter sido, sim, assumidas pelo Estado. O PCP reconhece o importante papel das IPSS, mas como complemento das respostas públicas, a que o Estado está obrigado constitucionalmente e não substituindo-se ao Estado. A garantia dos direitos sociais, incluindo a existência de equipamentos e serviços de apoio aos idosos, é uma responsabilidade primeira do Estado. Para o PCP são necessárias novas soluções que respondam a problemas estruturais que persistem, que se vão arrastando e que se vão agravando ao longo dos tempos. Há problemas sentidos pelos utentes, pelas famílias, pelos trabalhadores do setor social e mesmo pelas instituições, que não desapareceram e que não foram suspensos. A insuficiência de vagas com lista de espera associadas, o isolamento sentido por muito testes idosos nestes contextos, o problema dos chamados lares ilegais, tudo isto, entre outras situações e outros problemas que se mantêm, e tudo isto tem, naturalmente, que ter uma resposta. É preciso haver reforço dos meios das IPSS que atualmente gerem as respostas neste âmbito, para que seja assegurada a qualidade de prestação de serviço aos seus utentes, mas também salvaguardados os direitos de todos os seus trabalhadores. É necessário proceder a uma adequada articulação de todas as respostas sociais de apoio aos idosos em situação de doença e dependência, o apoio domiciliário, os lares, os centros de dia e outras respostas. E é preciso alargar a rede de lares, com a criação de uma rede pública gerida pelo setor público. Esta é uma resposta fundamental para resolver um alargado conjunto de problemas e um caminho que o PCP continuará a defender. Obrigado, Sra. Deputada.